E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Rita Contarelli e hoje eu tô com ela, maravilhosa, Marina Elali. Tudo bem? Tudo ótimo. Beijo, obrigada. Muito feliz de estar aqui, viu? Ai, eu que agradeço. Tenho uma história longa com a Caras, desde o início da minha carreira. O pessoal aqui sempre foi muito carinhoso comigo. Sempre, 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 assim, beijo pra todo mundo aqui da Caras. Obrigada pelo carinho. Não, eu que agradeço por você ter tirado esse tempinho aqui pra falar com a gente. Tá, meu prazer. Tem muita coisa boa pra gente conversar. Pode perguntar o que quiser. E aí eu queria relembrar, assim, um pouquinho da sua carreira pra gente começar. Porque, mulher, você já fez de tudo, assim, a lista parece que não tem fim. Já concorreu a Grammy Latino, já cantou na Copa do Mundo, já até levou a tocha nas Olimpíadas. Verdade. Tudo. Eu queria que você me contasse, assim, de tudo que você fez, se tem alguma coisa que... Acho que tudo tem um carinho especial, né? Mas tem alguma coisa que pra você marcou mais por algum motivo? Ai, marcar, assim, tem várias coisas, né? Me lembro da minha primeira foto na Caras, tá? Ah, é! Mas, assim, quando começou a história com as novelas, foi, assim, muito marcante pra mim. Porque eu nasci em Natal e quando eu era pequenininha eu ficava sonhando, né? Eu falava, gente, eu quero cantar. Eu olhava o mapa do Brasil e falava, como é que eu vou cantar pra esse país inteiro? É. E eu comecei a sonhar, né? Com a carreira e tal. E eu me lembro muito de uma historinha que um dia eu era pequena ainda. E eu tava no avião. Aí quando eu olhei, assim, pela janela eu vi aquele monte de casinha, de prédio, não sei o que. Eu fiquei olhando e falei, gente, como é que eu vou entrar na casa dessas pessoas todas? Ai, que fofinho! E aí me deu uma ideia, coisa de criança, né? Que você tem aquela imaginação. Falei, assim, se um dia tiver uma música numa novela da Rede Globo, o Brasil inteiro vai me ouvir, né? E a minha intenção sempre foi que as pessoas ouvissem a minha voz. Era o meu maior interesse. Não era nem essa coisa de ser famosa. Eu queria que as pessoas me ouvissem. E aí eu fiquei com essa ideia na cabeça e eu ficava sonhando, né? Brincando. Aí eu pegava as minhas bonequinhas, meus ursinhos, botava, fingia que eu tava cantando no Faustão. Que linda! E isso saia quantos anos? Era piquê, pirralha, cinco, seis, sete. Eu já sonhava, eu me lembro mesmo. Aí eu colocava os bichinhos assim e era muito engraçado. Eu entrava no meu banheiro e eu fazia de conta que eu era Faustão, que é outro momento marcante. Eu tô emendando os momentos marcantes. Aí eu falava assim, e agora ela que é cantora, compositora, dançarina? Eu começava a falar como se fosse Faustão. Marina, é Lali! Aí eu entrava no meu quarto e os ursinhos. Enfim, tô falando isso porque quando eu fui no Fausto pela primeira vez, aconteceu que eu brincava no meu quarto. porque ele me apresentou exatamente dessa forma e eu ganhei o meu primeiro disco de ouro, que naquela época era o sonho de todo artista, não sei, no Fausto ganhar um disco de ouro, né? Um beijo muito carinhoso pra Fausto, uma pessoa assim que eu tenho maior gratidão. Então assim, foram momentos marcantes, sabe? Primeira vez que eu vi minha música numa novela da Globo, primeira vez que eu vi minha voz no rádio. Nossa, eu me lembro uma época que eu vinha muito aqui pra São Paulo, ia fazer TV e tal. Aí eu me lembro que eu entrei no táxi, né? Que ainda não tinha Uber. E aí o táxi tava lá com o rádio ligado e de repente eu comecei a cantar. Falei, gente, eu tô tocando na rádio, tá todo mundo em São Paulo me ouvindo. Falei, meu Deus. Aí eu cheguei no quarto do hotel, gente, não tinha ainda essa moda de Spotify, a gente ainda ligava o rádiozinho que tinha do lado da cama do hotel. E aí eu liguei um pouquinho depois, né? Eu tomei meu banho, já liguei na outra rádio e de repente tava tocando. But I've won't let's cry, won't let's cry. Falei, gente, eu tô tocando. Aí eu entrei em outro lugar e falei, gente, pelo amor de Deus. Essas coisas marcam muito, né? Porque era um sonho, assim, de menina. Então eu me sinto muito feliz, porque eu sei que tem muita gente, muito talentosa, né? Que batalha, batalha, batalha e às vezes, né? Não consegue. Não consegue o espaço, né? Então, assim, isso pra mim, sabe? Esses momentos moram no meu coração, assim, de uma forma muito gostosa. Mas tem muita coisa marcante, gente. Duetos maravilhosos que eu gravei com Ivete, com Carlinhos Brown, Gilberto Gil, Alba Ramalho, John C.K. É um mundo, gente. São mais de 20 duetos maravilhosos. Estão todos no YouTube, vocês podem conferir. Até com o Fábio Júnior, já cantei. É zerou a vida, né? Eu amo, eu amo fazer duetos. Então, assim, sempre fico muito lisonjeada quando eu sou convidada e quando eu convido alguém, né? Eu acabei de fazer, Rita, a gente tava falando aqui, gente, antes um pouquinho, eu tava falando de filhos, né? Ah, sim. Você tem uma de dois, eu tenho uma de três. Quando que ela faz aniversário? Ela fez em junho agora. Inclusive, vocês até postaram uma fotozinha da festa. Um beijo aqui pra todo mundo da edição que eu amo. Então, aí a gente tava falando de filho. Eu agora, durante a pandemia, não sei ficar parada. Aí eu tava em casa, nunca podia fazer show. E eu falei, gente, o que é que eu faço? E eu comecei a compor umas músicas pra minha pequenininha. Ai, eu vi. Você viu? Muito lindo. Põe pra sua filha ouvir. Ai, eu amei. Eu gravei esse projeto que eu tava falando de dueto e me lembrei. Eu gravei um projeto que se chama Dorme em Paz, Sempre em Paz, que são músicas de Niná que eu cantava pra minha pequena, que eu gravei em casa, sozinha, durante a pandemia. Eu falei, gente, eu tenho que fazer um projeto. E aí, como artista, eu gosto muito, Rita, de fazer coisas que, assim, eu tô sentindo no momento, sabe? Assim, a minha verdade. E eu acho que é por isso que o meu público entende e se emociona, porque eu sempre que eu faço, então, eu fui pro estúdio pra cantar aquela minha verdade. Naquele momento, eu tava vivendo a maternidade. Apenas a maternidade, né? Era só o que eu fazia. Acordava, ficava minha filha, eu dormia minha filha. Ainda mais durante a pandemia, né? Exatamente. Falei, então, foi muito real, sabe? Foi muito bonito. Aí, durante o processo, eu falei, gente, eu amo um dueto, né? O que que eu faço? Vou convidar alguém. Aí, eu falei, vou convidar. Eu fiz uma música que se chama Mãe de Menina. E aí, eu disse, vou convidar uma mamãe. Eu fiquei pensando, falei, gente, eu tava em Miami, na época. Eu falei, gente, eu vou convidar a Claudinha Leite. Ela topou. Sim, gente. Quando eu recebi que ela gravou num outro estúdio, quando eu recebi a voz, eu falei, Claudinha, eu chorei. Porque, assim, ficou tão lindo. Porque, né? Ela é uma super de mamãezona, né? Pois é. Encaixa muito. Aí, eu falei, Claudinha, você acabou de ter Bela. Vamos gravar Mãe de Menina. Aí, mandei a música. A Marcinha ouviu. Aí, ele falou assim, nossa, ela adorou a música. Vamos fazer. Aí, a gente gravou. Tem esse dueto. E convidei também o padre Fábio de Melo. Até queria saber, como que foi? A gente não se conhece pessoalmente ainda. O arranjador, o maestro Kleber, ele tava fazendo os arranjos. Aí, ele falou, Marina, você não quer convidar o padre Fábio? Eu falei, nossa, que ideia genial. Eu falei, mas eu não conheço o padre. Ele falou, não tem problema, eu conheço. Aí, eu falei, tá. Ele falou, manda uma mensagem que eu vou encaminhar, né? Pro pessoal da produção dele. Aí, eu falei assim, ah, não. Mandar uma mensagem. Coisa fria. Eu falei, vou fazer um vídeo. Aí, eu comecei a fazer um vídeo. Aí, a minha filha se enfiava. Aí, eu falei, vai com a minha filha mesmo. Mas aí, que é melhor, né? O projeto tem tudo a ver com ela. Pois é, eu falei, padre Fábio, vamos fazer uma música aqui pra essa pequena e pras crianças. E a música é linda, porque tem uma mensagem linda. Se chama Alguém no Céu. Essa é uma regravação. Tem o clipe. E aí, a gente fez o clipe. Um beijo, padre Fábio. Muito obrigada por esse momento ímpar. E assim, ele foi muito querido, sabe? O tempo inteiro. Manda mensagem. Depois, a gente ficou se falando pelo WhatsApp. Tô agora esperando o momento de dar um abraço nele, né? Naquela energia linda. E fiquei muito feliz dele ter topado participar, né? Porque é um projeto, assim, pra mim, muito especial e pras mamães, né? Você me entende. Nossa, eu fiquei pensando, né? Eu fiquei olhando. E o clipe de Dória e Minha Paz? Ah! Porque você colocou os takezinhos de vídeos caseiros mesmo, né? Vídeos caseiros. Mas tão lindo. E eu fiquei até emocionada. Eu fiquei pensando, nossa, como é legal você conseguir compartilhar um momento tão seu, assim, um momento tão especial seu com o seu público. E aí, o que você falou até de você querer chegar na casa de todo mundo. Pois é. Quando você era criança, agora você mostrando muito, assim, você real pro mundo. É que hoje é mais fácil, né? Antigamente, se você chegar na casa de todo mundo, você realmente tinha que estar na televisão, né? Mas tinha aquela coisa, tinha que ter uma gravadora. Hoje tá mais democrático o negócio, né? Você tem um celular, você faz um Instagram, bomba, já foi, né? Então é mais fácil. Foi muito especial mesmo esse momento. Você falou dessa emoção, quando eu tava fazendo o projeto, eu falei, hoje em dia tudo tem que ter um vídeo. É verdade. Eu falei assim, o que eu faço? Só que a gente tava na pandemia, eu falei, eu não vou, não tem como agora eu juntar uma equipe, fazer, não tá arriscado e tal. Foi logo no início, né? Eu falei, o que eu faço? Eu falei, gente, eu vou compartilhar imagens reais da minha filha. Quem quiser ver, vai ver. E aí eu aproveitei, porque teve um tema de novela meu que se chama O Que A Gente Faz Agora, que foi uma novela até de Jaime Monjardim, meu querido padrinho. E eu usei imagens reais do meu casamento. E aí as pessoas falaram, você vai usar mesmo? Aí eu falei com meu marido, nossa, foi difícil convencer ele. Não, mas eu não gosto de aparecer. Eu falei, mas as pessoas gostam de ver a verdade. Então é uma música que fala muito sobre amor. É emocionada de um jeito diferente. Aí eu falei assim, vamos usar as imagens, a gente tinha umas imagens lindas no jardim, sabe? Tinha da festa e tinha essas imagens. Falei, vamos usar as imagens reais. E o pessoal gostou tanto, eu falei, ah, já mostrei o marido, agora mostra a filha. Maravilhosa. E nossa, ficou lindo assim, tipo, desde você na maternidade. É, eu fui naquela ordenzinha cronológica, né? Grávida, maternidade. Ficou demais, sério, parabéns. Obrigada. Eu que editei, você acredita? Ah, mentira. Ah, gente, no meio daquela confusão, os vídeos no meu celular, eu falei, eu mesma vou editar isso aí. Maravilhosa. E ela já, é que já há três anos, né, já tá espertinha, já vê as coisas. Já. E ela já chegou a ver o clipe, coisas assim? Como que ela reage? Ela sabe cantar a música. Ai, gente, consegue. É, porque a letra de Dorme em Paz eu fiz enquanto eu tava amamentando ainda a minha filha. Eu cantava sempre pra ela, mas sempre mesmo, assim, quase toda noite. Desde que ela tava na minha barriga, as pessoas sempre falaram muito sobre a música, né, o poder que a música tem, de acalmar. Então eu sempre ouvia muito música de meditação, que eu adoro, que eu sou muito, sabe, eu gosto de yoga, eu gosto de meditação. Eu via muito essas coisas mais tranquilas, então eu sempre cantei muito pra ela. E quando eu estava grávida, eu gravei um projeto em homenagem, não é em homenagem, porque ele não gosta de falar em homenagem, tá? Vamos mudar, rei, vamos mudar. Eu gravei um projeto com os grandes sucessos do rei Roberto Carlos. Um projeto que eu me sinto muito honrada, porque foi autorizado pelo rei Roberto. E eu tava grávida, então a minha filha, ela tá muito acostumada a ouvir minha voz desde que estava na minha barriguinha. Porque eu gravei, a gente fez muito show. Eu fiquei em turnê com esse show até quase oito meses e eu tava fazendo show. Meu Deus! Não, eu sabia que você tinha feito esse projeto grávida, mas eu não sabia que você tinha levado tão pra frente, assim, da gestação. E aí a gente gravou, né, o DVD, tem os vídeos no YouTube, quem quiser assistir. E aí depois, quando a pandemia, quando as coisas voltaram, eu já fiz esse show com o maestro Eduardo Lages, que é o maestro do nosso rei Roberto Carlos, uma honra imensa. Eu pego emprestado, né, eu brinco com ele e falo, Eduardo, tá livre? Ele fala, tô, então vambora fazer show. Eu pego ele emprestado e, assim, é uma honra, é um show que eu amo fazer, porque é aquele show, assim, sabe aquele show gostoso, intimista, que você parece estar aqui, assim, em casa, eu tô cantando, tá todo mundo com a gente, sabe? Ah, eu amo. Sucesso do início é o fim, é um show muito bonito e a gente vai continuar fazendo. E, então, assim, essa coisa da minha filha ouvir, ela canta tudo já, é surreal. Às vezes eu começo a cantar as músicas do próprio rei Roberto e ela já tá tão acostumadinha. E ela já canta algumas, ela canta umas, muito bonitinho, adora a música, né? Não tinha como. Não tinha como, adora, eu passo o dia cantando. Ela entrou no avião, a gente viajou, daí veio pra cá, aí ela entrou no avião e começou a cantar. Eu falei, filha, aqui não, filha. Que linda, gente. Ela não para de cantar. Que linda. Eu falei, filha, se quiser, canta bem baixinho, mas não vamos incomodar as pessoas. Ela canta o dia inteiro, gente. Que fofa. Mas se você me perguntasse, você quer que ela seja cantora ou não? É isso que é a pergunta. Eu já sabia. Já me adiantei, né, Rita? Não, eu quero que ela faça o que ela quiser. Eu acho que é muito importante a gente, como mãe, a gente respeitar, né? Respeitar a criança, respeitar as vontades dela. Eu tenho utilizado o que ele chama hoje de educação positiva, né? Que você deve conhecer. E assim, eu tô impressionada com a força, aí um recadinho pras mamães, né? Do que é educação positiva, que é você justamente respeitar a criança. Então, por exemplo, a minha filha, ela me respeita, ela faz tudo o que eu peço. Eu nunca coloquei a minha filha de castigo. Não tô falando que eu não vou colocar um dia, não sei. Daqui pra lá, não sei o que vai acontecer. Mas nunca preciso gritar com ela, sabe? Eu sempre explico e é muito legal, porque assim, eu vou dar um exemplo bem rápido pras mamães que de repente ficaram curiosas sobre o que é educação positiva. Digamos, seu filho tá vendo televisão. Aí, o pai, a gente acha que a gente é autoridade e chegou a hora de desligar a televisão, muita gente simplesmente vai, desliga e fala, acabou. E isso é o que? Você não respeitar a criança. O que você tem que fazer? Você tem que imaginar assim, imagina você tá vendo o último capítulo lá na novela, aí chega alguém e fala assim, não, não vai ver mais não, acabou. Ou última série do Netflix, você vai lá. Então é o que? Você conversar, você explicar, respeitar, falar, ó filha, daqui a pouquinho eu preciso desligar a televisão, aproveita, assiste mais um pouquinho. E aí, quando termina, pronto, quem vai desligar? Você ou mamãe, você ou mamãe. Aí a gente, acabou, não tem choradeira, sabe? Não sai de lugar chorando, a gente preparar a criança e respeitar, né? Não é assim, pegar, botar debaixo de braço e falar assim, não, vambora. É muito legal, super indico, eu tô estudando muito, desde que eu tava grávida até hoje, eu estudo com frequência sobre a educação positiva, fica a dica pras mamães, é maravilhoso. Pra não ter aquela coisa de ficar gritando, né? Tem que ir embora agora do parquinho, é só preparar. A gente foi agora no parque da Mônica, foi aquela coisa, filha, já vai acabar, vai fechar, vamos aproveitar, vambora. Não teve chororô, não tem chororô. Mas eu acho muito legal você falar disso, porque pra criança faz muita diferença conforme ela vai crescendo. E quando ela for adulta, ela vai ter um entendimento diferente das situações. Porque você já tá ali preparando e isso, é esse momento da infância que tá preparando ela pra ser adulta do futuro, né? E as pessoas têm uma visão do que é a birra, né? Que as pessoas falam que não é nem pra gente usar mais esse termo, né? Falar assim, ai, fica fazendo birra. Não, gente, o cérebro da criança ainda não tá desenvolvido. Ela não sabe lidar com as emoções dela. Ela não consegue lidar com as emoções, então calma. O pessoal quando vê no shopping criança, ih, que criança mal criada. Não, gente, não é malcriação. Nossa, mas vou te falar que eu já fui tão criticada, porque a minha tá bem naquela fase. Aí eu sento no chão junto com ela, converso. Isso aí. Nossa, o tempo que eu já fui criticada, tipo, nossa, essa mãe aí sentada e sei lá o quê. Deixa, deixa a criticar, hein? Faz o melhor que você. Gastando a criança pelo shopping, né? Não, amor de Deus. Por favor. Estamos noutra era, né? É, por favor. A neurociência tá aí pra mostrar a gente o que a gente tem que fazer pra gente ajudar, né? A gente é que é o maduro da situação, a gente tem que ter equilíbrio emocional, não a criança. Exatamente. E você tem vontade, sei lá, de levar ela pro palco mesmo pra cantar um pouquinho, alguma coisa assim? Ou por enquanto vai esperar? Olha, eu levei ela pra assistir ao Pequeno Príncipe e a gente sentou assim na frente, no final de semana. Aí ela ficava, mamãe, eu quero ir pro palco, mamãe, eu quero ir pro palco. Falei, ih, meu Deus, que problema, hein? É, já nasceu o artista mesmo. Aí a filha, filha, agora não pode. Só aqueles artistas que estão lá. Mamãe, eu quero ir pro palco. Falei, ai, meu Deus, não sei. Vamos ver se ela quiser em algum momento, né? Se for um lugar que eu sinto que é seguro. Mas assim, eu não quero influenciar, né? Mas se ela começar a ter vontade, eu também vou respeitar, né? Sim. Ah, e aí eu queria falar um pouquinho também sobre a sua relação com o Dião Secada. Eu até conversei com a minha mãe, minha mãe é super fã dele. Ah, eu também. Até falei pra minha mãe e minha mãe, nossa, não acredito que você vai entrevistar ela e sei lá o quê. E aí eu queria... Deixa eu sou mamãe com o meu nome dela. Cristina. Cristina, um beijo. Cristina, eu sempre, hoje em dia, né? Eu chego nos lugares e falo, ai, Marina, tira uma foto comigo. A minha mãe é sua fã. Eu falo, gente, você tem que ser minha fã também, né? Eu brinco com o pessoal. Mas as mamães me adoram mesmo. Mas fala, Dião Secada. E aí eu queria que você me contasse um pouco, porque ele fez parte do seu DVD, que foi em 2009. E eu queria saber de quando, como que surgiu essa relação. E aí eu fiquei sabendo também que você ensina português pra ele. Ai, gente, pois é. Me conta. Dião Secada hoje é um grande amigo. Eu, na época, eu me lembro, eu tava... Vou contar a historinha bem rápida aqui. Ai, pode contar. Eu tava tomando banho. Meu celular tocou. Aí eu fui... Sabe quando você vai assim, louca pra ver quem é, né? E quando eu olhei tinha escrito som livre. Eu falei, vou atender, né? Aí eu saí rápido. Aí me enrolei na toalha. Aí eu falei, oi, Bruno. Aí ele falou assim, oi, Marina, tudo bem? Dião Secada vem pro Brasil. Ele vai gravar um DVD e eles tão querendo fazer, né? Ele quer fazer um dueto com uma cantora brasileira. E pelo que eu entendi, você foi a cantora escolhida por ele. Ele recebeu uma lista. Ele e o produtor dele, eles receberam uma lista das cantoras e tal. E aí eles olharam no YouTube, não sei o que, e eu fui escolhida. Ele falou assim, você tem interesse? Eu falei, pô, você tá de brincadeira? Não tenho não, não tenho não. Falei, claro. Aí eu conheci ele, fui pra Miami ensaiar e tal. E aí a gente começou essa amizade e nós gravamos uma música que foi, inclusive, tema de uma novela da Rede Globo. Aí eu participei do DVD dele, ao vivo, ele participou do meu DVD. Eu fiz uma letra em português que a gente canta também numa música que se chama Só de Ver Sorrindo, a música que tem participação do monobloco, muito legal. Então a gente gravou essas duas músicas e de lá pra cá a gente já fez muita coisa, né? Ele veio uma época, nós fizemos uma turnê que se chamava, acho que era dois shows inesquecíveis, era uma coisa assim. E a gente fazia esse show, aí a gente foi em vários programas, a gente passeou, Hebe, ainda tava aí, minha amada Hebe, nossa, que saudade. Aí a gente foi Hebe, Licença de Men, Gugu também, saudade, um monte de programa, foi incrível e a gente ficou muito amigo. Então até hoje somos amigos, a gente sempre se encontra lá em Miami, ele é louco pra minha filha, minha filha, porque tem o tio John, tio John, um beijo pra John secada. E aí ele falou, eu tô indo pro Brasil, Marina, final do ano, preciso aprender umas coisas em português. Eu falei, tá bom, vambora, eu vou ensinar, ele tá lá tentando, porque ele fala um portunhol, né? Mas eu falo, a gente gosta de John, não precisa se preocupar em falar português. Só te falar, obrigada, a gente já tá ali batendo bala, né? Mas ele é muito legal, assim, e o interessante, Rita, da minha experiência com o John, é que foi a primeira vez que eu tive contato com um artista internacional. E quando a gente se conheceu, me lembro quando a gente foi fazer, por exemplo, o Show da Virada, aí eu falei, meu Deus, John secada, aí a gente ficou no mesmo camarim. E aí quando eu vi, assim, a simplicidade dele, isso me chamou muita atenção, porque como eu já gravei muitos duetos, daí conheço muitos artistas, uma coisa que eu percebo do meio musical é que quanto mais talentosa a pessoa é, parece que ela é mais simples, sabe? Mais humilde, mais tranquila, mais gente boa, assim. E eu aprendi muito isso com o John, eu falei, nossa, o John, nossa, a gente ficou no mesmo camarim, você fala, ó, vocês vão dividir camarim, eu lá com ele, né? Show da Virada, aquele vucu-vucu, cheio de artistas, não sei o quê. E ele é super tranquilo, sabe? Que legal, né? Então, assim, é um artista gigantesco. Gigantesco, vendeu milhões de discos, não sei quantos mil Grammys, então, assim, é muito legal, né, quando você conhece, assim, a essência de uma pessoa e você vê a simplicidade, né? Porque a gente tá aqui de passagem, gente, eu não tenho muita paciência pra esses artistas que se... É, eu vou ao combinar que eu também não tenho muito, não. Né, a gente tá aqui de passagem, cada um cumprindo a sua missão, e eu acredito que a minha é cantar, né? Eu tenho certeza, eu tenho certeza. E ele vai fazer show agora no final do ano? Ele vem, vem. Você vai assistir? Ah, eu... Ele vai fazer muito próximo ali do final do ano, em dezembro, e eu vou, na verdade, ficar com a minha pequenininha, com a minha família, que eu tô morrendo de saudade. Ah, eu imagino. É. Quem vai é meu marido, que trabalha com ele. Falei, vai você trabalhar, deixa eu em casa com a pequena. Eu não vou pra esses shows, não. Mas é que é bem no periodozinho de final de ano. Não, são várias viagens. Falei, não deixa eu quieta com a minha pequenininha lá, com a família. Sim. Maravilhosa. E aí eu queria voltar um pouquinho também pra gente falar do seu projeto do Roberto Carlos, que a gente comentou um pouco, mas brevemente. E aí eu queria que você me contasse um pouco que vocês vão voltar agora pra fazer os shows ou já voltaram? A gente tem... A gente nunca parou de fazer, né? Só parou ali na pandemia. Na pandemia, sim. É, mas a gente sempre... O último show que a gente fez antes da pandemia foi assim. A gente fez fevereiro, não me lembro agora, fevereiro, eu acho, de 2020. Aí eu falei, tá, vou lá pros Estados Unidos e volto em maio, porque a gente tinha Dia das Mães, um monte de show marcado, depois já tinha Dia dos Namorados, aí fechou tudo. Mas assim que as coisas voltaram, a gente já voltou a fazer. Então a gente já fez Rio, a gente já fez vários shows. Nossa, nem sei quantos a gente fez. E tamo aí, quem quiser levar o nosso show é lindo. Só sucesso, um show lindo. Então a gente vai continuar enquanto... Você tem algum lugar, assim, especial que você gosta mais de se apresentar? Levando esse show? Onde o povo tá. Maravilhosa. A gente é engraçado porque quando a gente começou a fazer esse show, eu sempre achei assim, como é um show piano e voz, eu falei, ah, a gente acha que vai fazer muito teatro. Mas o show começou a dar tão certo, a gente começou a viajar pelo Brasil e lotar os teatros, que a gente terminou fazendo show também de prefeitura. Caramba. Então a gente já fez esse show, assim, pra público de 30 mil pessoas e foi um sucesso, assim, as pessoas amando, sabe? Eu falei... Aqui não tem como, né? É só sucesso, todo mundo cantando junto, é lindo o show. Eu me emociono muito e, assim, eu tenho que me segurar, Rita, pra não chorar no show. Nossa, eu imagino. É, quando chega no final, não tem jeito que eu vejo pessoas se emocionando, aí eu canto Nossa Senhora, aí começa aquele chororô. Nossa, do jeito que eu sou chorona, eu ia cantar com a lágrima, já. Não tem como. É, é muito lindo o show, vale a pena ver. Quem não conhece, quem quiser ver lá no YouTube, tiver curioso, tem uns vídeos. Ah, maravilhosa. Aí só pra gente encerrando, eu queria que você me contasse quais são os projetos pra esse ano, pra ano que vem, tem alguma coisa chegando, alguma coisa em mente? Ou até que, talvez, você não tenha colocado em prática ainda, mas que você tem vontade de fazer? Eu, na verdade, agora tô viajando, fazendo meus shows, voltou aqui agora fazendo bastante coisa de TV, imprensa, voltando a divulgar o trabalho, muito feliz dessa pandemia, já ter, né? Sim. Acalmado, que ninguém aguentava mais. Que a gente conseguiu voltar ao normal. E amanhã, por exemplo, eu vou encontrar aqui em São Paulo um amigo meu, que é compositor, pra gente compor. Então eu vou voltar a compor bastante agora, que eu quero fazer um projeto autoral, né? Que os meus fãs sempre amam. Então eu vou aí compor várias músicas novas, se Deus quiser, ano que vem, lançar um projeto autoral novo. Ai, maravilhosa. Mas tô aí, viajando, trabalhando, fazendo, tô aqui. Sempre, né? Sempre, sempre, sempre. E daqui a pouco a pequena vai tá indo com você nos shows, aproveitando. Se Deus quiser. Ai, vai sim. Maravilhosa. Ai, queria super te agradecer. Obrigada a você, meu amor. Adorei conversar com você, de verdade. Também, também. E muito sucesso. Muito obrigada. Um beijo muito carinhoso pra todo mundo que tá vendo a gente aí. Me sigam nas redes sociais, arroba Marina Elali. E um beijo pra todo mundo da Caras, que de coração, amo muito vocês. Ai, deixa eu falar, tem lá em casa, num quadrinho. Um beijo pra Marcelo, querido, que colocou eu, minha filha e meu marido na capa. Quando ela nasceu. E ela olha e ela fala, mamãe sou eu. Eu digo, é você, minha filha. Que linda. Na capa da Caras, minha filha. É muito chique. Já nasceu como, né? Lógico na capa. Já nasceu chique. Que linda. Beijo, gente. Obrigada, Caras. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.